Eu acho que você sabe que Maceió está afundando, né? Pois é, é verdade, não é fake news, não. Só que você sabia que, na verdade, desde 2018, esse fenômeno já está acontecendo por lá? E que as explicações para isso remontam a, pelo menos, algumas décadas atrás? Pois é. Meu nome é Leandro Almeida, eu sou professor de Geografia, e eu, junto com a minha amiga Carol Azevedo, vou te explicar sobre o que é que está acontecendo em Maceió. Antes de começar, eu vou te pedir um favor, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, e não se esqueça também de ativar o sininho, porque aí sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado. Pois bem, há alguns dias o noticiário foi invadido por uma série de matérias, reportagens, a respeito do que está acontecendo numa das capitais estaduais do Nordeste, Maceió. superimportante por uma série de razões, uma área bastante densamente habitada, e muito turística. E o que tem acontecido é, nos últimos dias, várias áreas da região central de Maceió estão simplesmente afundando, o que faz com que algumas pessoas tenham que deixar as suas casas imediatamente, pois há o risco de que os seus imóveis colapsem, junto com a cidade e as áreas da cidade, que estão afundando. Acontece que essa história não é bem uma novidade. Isso porque, em 2018, a gente teve alguns episódios que fizeram com que houvesse um terremoto em Maceió. Não um, mas alguns. Não, claro, de grande magnitude. Mas fortes o suficiente para gerar rachaduras em algumas casas, afundamento do solo, destruição de algumas igrejas, escolas e várias outras instituições, o que deixou a população assustadíssima. E com razão, é claro. Você sabe que o Brasil não é um país muito famoso por sofrer tanto com esse tipo de fenômeno. Não vai se confundir. Não é que o Brasil não possa sofrer com terremotos. Ele sofre. Só que é muito pouco comum que nós tenhamos por aqui tremores de grande magnitude. Você sabe por quê? O Brasil está no centro de uma placa tectônica, onde, normalmente, a gente tem mais estabilidade geológica. Só que, nesse caso, os tremores de terra que aconteceram não foram causados por uma dinâmica natural, e sim por uma ação antrópica. Isso porque, há algumas décadas, pelo menos desde os anos 70, aquela região litorânea de Maceió é um local onde uma empresa que atualmente é chamada de Braskem faz uma exploração mineralógica de um tipo de produto que pode ser que você não conheça, mas que certamente está presente no teu cotidiano, o Salgema. E quem vai te falar um pouco mais sobre ele é a minha amiga Carol Azevedo, professora de Química. Vai lá, Carol. É isso, Nelly. Bem difícil, bem triste o que está acontecendo. A gente sabe aí, a gente já discutiu geograficamente o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está para acontecer, né? A gente precisa aí pensar numa forma de ajustar, do que a empresa vai fazer diante disso, mas eu estou aqui para a gente conversar um bocadinho dessa história toda quimicamente, né? A gente sabe que a Braskem, ela causou isso tudo porque ela queria um negocinho lá do fundo do solo que se chamava Salgema. Salgema tem a ver com ovo? Não, é só um nome dado a um sal que é uma mistura de cloreto de sódio, NaCl, cloreto de potássio, KCl, e cloreto de magnésio, MgCl2. Essa mistura de sais origina o nosso Salgema. E como que o Salgema surgiu? Ele surge, né, de um mineral chamado alite, pelas rochas sedimentares, pela evaporação das águas marinhas e através dessa rocha sedimentar formou-se esse Salgema, que é essa junção aí desses sais. Esses sais, eles são importantíssimos para vários tipos de indústrias, mas principalmente para as indústrias de produção de PVC. PVC é um negócio chamado policloreto de vinila. O policloreto de vinila, esse PVC, ele é usado em tubulações, em canos, galera do CrossFit, usa esse PVC lá para esticar, para fazer um movimento no CrossFit. Mas esse PVC é muito utilizado e durante, há muitos anos atrás, por diversas indústrias, tá? Esse PVC, ou policloreto de vinila, ele é um polímero, ou seja, uma macromolécula formada pela união de vários monômeros, originando esse plástico mais rígido, originando esse plástico mais resistente para ser, por exemplo, uma tubulação. Então, esse PVC, ele já é um problemão para a natureza. Todo polímero, a gente conversou sobre a maioria dos polímeros convencionais ter um grande problema, que é a sua decomposição ser lenta e em bastante tempo. Então, esse PVC já é um problema para a natureza, já é um problema você ter uma reciclagem desse polímero, mas ele utiliza dos produtos vindos da salgema para ser produzido. E aí, eu escrevi um esqueminha ali no quadro para você entender, mais ou menos, qual é a importância desse salgema para as indústrias produtoras, por exemplo, de PVC, como a Braskem. Você tem lá, você consegue pegar, retirar esse salgema do fundo lá das suas camadas. Esse sal sai naturalmente meio úmido com água. Eu faço ali um processo de eletrólise. E lembra que esse sal, que esse salgema é um conjunto de sais, né? É o famoso cloreto de sódio, sal de cozinha lá, bonitinho, o famoso cloreto de potássio e o famoso cloreto de magnésio que já conversamos aqui. quando eles passam por um processo de eletrólise que você verá com a gente, ou você já viu com a gente, esse processo de eletrólise utiliza energia química para fazer a separação desses átomos presentes ali naquelas moléculas. Quando ele faz essa separação por eletrólise, eu gero ali algumas coisas muito importantes, como o hidrogênio, como o cloro que vai ser usado lá na fabricação do PVC. Essa soda cáustica aqui, que é o nosso famoso NaOH, hidróxido de sódio, super comercializada também no mundo inteiro. Então, eu também tenho ali um subproduto comercializável e a potássia cáustica que é um subproduto que vai ser usado na indústria em menor quantidade. Mas está aqui, por isso a importância do salgema para as indústrias de produção de PVC e para as indústrias que comercializam soda cáustica. A gente trouxe um pouquinho aqui da ideia da química para dentro do problema. E aí você com certeza, Leandrinho, vai falar sobre o uso da areia para tentar minimizar isso aí. Mas na verdade, o uso da areia não é química. O uso da areia é geograficamente. O uso da areia você vai como se fosse cobrir um buraco que foi criado ali, mas isso eu deixo para o meu amigo Leandrinho. Um beijo, galera! Valeu, Carol! É isso aí, galera! Como vocês perceberam, o salgema é super importante para a sociedade, afinal de contas, é uma matéria-prima utilizada em vários produtos que estão presentes no nosso cotidiano. E aí, eu vou te falar uma coisa, sendo bem sincero. A atividade mineradora, infelizmente, provoca impactos ambientais. Mesmo que a empresa seja extremamente cuidadosa, responsável, do ponto de vista ambiental, busque atuar com sustentabilidade, os impactos são inerentes a essa atividade, a mineração. Agora, é claro, existem formas de você minimizar o impacto feito ao meio ambiente e à sociedade. E esse problema, o do colapso e do afundamento de várias áreas de Maceió, já era pedra cantada há décadas. Vou te contar uma história. Lá em 1978, pouco tempo depois da Braskem começar suas atividades de exploração, naquela região de Maceió, Braskem, que na época tinha até um outro nome, era chamado de Salgema, houve geólogos que afirmaram que havia um grave risco de fazer aquele tipo de exploração na área em que a Braskem estava colocando as suas máquinas. Afinal de contas, é um lugar litorâneo, próximo a vários ecossistemas importantes, inclusive vários ecossistemas lagunares. E mais do que isso, uma área densamente povoada. e simplesmente o que a empresa queria era fazer a perfuração, chegando a grandes profundidades para extrair o Salgema através de um processo de diluição e uma vez retirada aquela solução com água e sal, depois preencher os buracos com uma pasta de areia. Esse é um processo feito em vários outros lugares, mas existe o risco de não se conseguir preencher esses buracos corretamente. Existe o risco do colapso do entorno desses buracos antes de que ele possa ser preenchido. Existe a possibilidade de que se perca o contato entre a superfície e o buraco antes de ele ser preenchido. Em suma, existem muitos riscos inerentes a esse tipo de atividade. E é por isso que é pouco recomendável que se faça uma exploração com esse caráter numa área urbana e densamente povoada. Mas, no fim das contas, o peso econômico da empresa e o lobby dela junto à política acabou vencendo. E isso fez com que ao longo dos anos 70, 80, 90 e 2000, a Braskem tirasse toneladas e toneladas de material, incluindo o Salgema, das profundezas do subsolo de Maceió, fazendo com que Maceió, ou melhor, o subsolo dessa cidade, não de todos, mas de vários bairros, virasse praticamente um queijo suíço, uma vez que não houve o preenchimento completo de todas essas minas, o que gerou na prática uma espécie de sistemas de cavernas, deixando com que a superfície ficasse extremamente instável. E é isso que fez com que em 2018, nós tivéssemos o primeiro desses grandes afundamentos. Em alguns lugares, o afundamento foi de alguns centímetros, 5 ou 10 centímetros, que pode parecer pouco, mas não. Já é o suficiente para fazer com que uma casa colapse, com que um imóvel vire ruínas. E foi isso que aconteceu com a casa de muitas pessoas, com empreendimentos comerciais, com templos religiosos. em outros casos, o problema foi ainda maior, porque em certas áreas de Maceió, o afundamento não foi de alguns centímetros, chegou a ser de alguns metros, 1, 1,5, 2 metros. E na prática, o resultado foi que dezenas de milhares de pessoas se viram obrigadas a deixarem as suas casas, de uma hora para outra. A Braskem disse que não era responsável por aquilo no primeiro momento, mas depois que estudos geológicos comprovaram a responsabilidade da empresa e que de fato eram as minas de Salgema que haviam deixado uma instabilidade grande no solo, ela se responsabilizou por indenizar as pessoas de que modo? Pagando um aluguel social. O problema é o seguinte, imagine que de uma hora para outra algumas milhares de pessoas ficam sem casa. Essas pessoas passam a receber um aluguel social de mil reais para poder encontrar um outro imóvel. e repentinamente o mercado imobiliário se vê aquecido por milhares de pessoas tentando encontrar um imóvel para morar. Sabe qual foi o resultado? Especulação imobiliária. Os preços dispararam e as pessoas se viram sem condições de, com aquele aluguel social, conseguirem uma moradia adequada. E sem falar num outro problema. A Braskem fez um contrato nos seguintes moldes. A pessoa para receber o aluguel social em uma indenização tinha que assinar um documento passando a propriedade do seu imóvel para o controle da empresa. Ou seja, uma forma de a Braskem, a empresa em questão, responsável por todo esse problema, se livrar de possíveis processos judiciais, mas uma oportunidade de negócio. Entendeu por quê? várias dessas áreas estão num espaço litorâneo de alta valorização e grande potencial de valorização imobiliário. Em algum momento, todo esse afundamento do solo que está acontecendo agora vai se estabilizar. Pode demorar algumas semanas, alguns meses ou até mesmo alguns anos, mas uma hora o afundamento vai parar. O solo vai se estabilizar quando todos aqueles buracos forem preenchidos, seja pela pasta de areia que a empresa tem injetado ou pela própria subsidência natural que a natureza tem provocado, com rochas e materiais terrosos que vão afundando, preenchendo esses buracos. E no dia em que o colapso parar e a subsidência se encerrar, aquele terreno à beira-mar estará nas mãos da Braskem, que poderá simplesmente construir vários empreendimentos imobiliários, fazer até mesmo um bairro planejado e vender esses imóveis por um alto valor. Um bom negócio, né? Você, enquanto empresa, promove diretamente pelas suas ações um gravíssimo impacto socioambiental, o que leva a desalojar milhares de pessoas de uma hora para outra e de brinde ainda compra por uma pechincha terrenos numa área com um grande potencial de valorização. É esse o cenário do que está acontecendo ali em Maceió, que envolve um pouco de geografia, envolve um pouco de química, mas envolve também uma série de interesses econômicos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, vou pedir de novo. Se inscreve no nosso canal, dá um like para ajudar o nosso trabalho e não se esqueça de ativar o sininho, porque aí sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado. e aí tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.